gente eu tô aqui no rio garça aqui né eu vim aqui hoje depois de muito tempo o ano passado eu tive aqui né e azabê me atacou eu subi esse rio assim aqui trinta metros pra cima e azabê em cima de mim e o bombeiro tirou a gente né meu irmão eu consegui sair consegui chamar o bombeiro e aí o bombeiro tirou meu irmão a gente escapou para o milagre de deus e eu por ser um cara bom para nadar mas só que eu fiquei o trauma das abelhas e hoje estou vindo aqui desse lugar né e mostrar pra vocês aqui a gente vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho aqui gente aí a gente vai embora agora e aqui tudo é natureza gente tô vindo aqui um pouquinho e dando uma olhada aqui mas esse lugar aqui gente marcou muito pra mim por causa das abelhas as abelhas me atacou feio que o lugar aqui é bonito é que é bom pescar é eu gostava de pescar aqui gente só que há um ano passado eu tive um acidente com essas abelhas né e o nome do vídeo é quase morro no final do vídeo se vocês clicar aí vocês vão ver o enxame em cima de mim quando o enxame já bebe me pegou a gente tá indo embora agora a gente tá indo embora agora a gente vai embora eu vim aqui agora a gente já está indo embora gente, pessoas que continuam frequentando isso aqui eu só não sei se essas abelhas não estão ali, se tirar ela foi ano passado, elas estavam muito bravas e atacando as pessoas e agora a gente conversa lá onde elas estão boa tarde a gente está olhando aqui são pessoas que estão frequentando aqui é isso aí gente, abraço aí para todo mundo aí né é isso aí vamos para o próximo vídeo, Deus, eu e a natureza gente, aqui esse lugar aqui devidamente pelo acidente que aconteceu com as abelhas me marcou muito né gente, eu fico meio traumatizado até de vim aqui e hoje, tem um ano eu estou vindo aqui hoje esse lugar aqui marcou muito eu e meu irmão, nós escapamos por milagre de Deus né porque um enxame de abelha me pegou vim aqui e eu pulei de andar com um enxame de abelha no meu corpo mas levei eu acho algumas ferroadas mas escapei porque eu mergulhei com as abelhas é isso aí gente, vamos para o próximo vídeo Deus, eu e a natureza vamos para o próximo vídeo em outro lugar é claro